Alguns até mandam para mim na caixinha de perguntas lá do Mindset Militar. Porra, capitão, preciso começar a me preparar agora. Pô, eu sou muito novo, meus pais falaram que eu não preciso. E a grande verdade é que quanto mais cedo você começar a se preparar, melhor. E a questão não é por que você vai se preparar para um concurso, não. A questão é que você vai estar se preparando para a vida. Você está se preparando para os desafios da vida. Muita gente acha que se trata somente de passar em uma prova e começar uma carreira. E não é. Quando você começa a desenvolver desde cedo a persistência do estudo, você começa a desenvolver a disciplina do estudo, você está se tornando uma pessoa com mais capacidade de modo geral. Não é só de estudo, não. Na matemática, no português, não é isso. Mas você está ganhando as habilidades necessárias para vencer na vida. Vencer em tudo. Numa prova, num negócio, num trabalho que você vai realizar, enfim, qualquer coisa que seja. Num curso que você vai fazer até mesmo dentro do exército, onde você vai precisar de disciplina, você vai precisar de persistência. E quanto mais cedo você desenvolver isso, melhor. Se você deixar para desenvolver esse tipo de coisa quando você estiver mais velho, que foi até um pouco do meu caso, né, Tiago? Eu fui acordar um pouquinho para a vida quando eu saí da escola, quando eu já tinha 18 anos. Eu também. Tu também. Então, o nosso sofrimento foi muito maior. Vendo vários amigos meus indo para a faculdade, indo para concurso, indo para um monte de coisa, e eu ficando para trás. Exatamente. E acredita em mim, né, Tiago? Não é um sentimento legal. Não. Não é. 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 Não é.